Música 20ª Feira do Peixe, de 27 a 30 de março em Parobé. Música Dar preferência aos produtos naturais e evitar os industrializados é uma tendência dos consumidores. E como alerta sobre esse tema tão importante que é a saúde do agricultor familiar, a Emater demonstrou na Expo Direto como cuidar da nossa saúde, escolhendo os produtos mais saudáveis. A obesidade é um problema que já está atingindo o campo e a Emater preocupada com isso trouxe um espaço na Expo Direto onde as pessoas podiam fazer as suas medidas e calcular como está a sua saúde corporal. Aqui com a gente a nossa nutricionista Ana Caroline que vai falar um pouquinho como é que foi esse trabalho aqui. Bom, então o trabalho realizado aqui pela Casa da Emater foi um trabalho bem diferenciado no ano de 2018. A gente trouxe informações com relação à saúde corporal, a saúde do coração principalmente. Esse ano então a gente trouxe um trabalho diferenciado aqui para a Expo Direto, onde a população que passou aqui pela casa pode fazer a verificação do seu peso, da sua altura, do IMC e da medida da circunferência da cintura, que a gente estava utilizando então como um alerta para risco de doenças do coração, doenças cardiovasculares. Com o grupo que a gente trabalha no dia a dia, a gente vem percebendo essa mudança de alimentação da população rural. Eles estão se urbanizando, estão levando para dentro de casa alimentos comprados no supermercado e tudo isso vem com muita gordura mesmo. São alimentos que não são saudáveis, alimentos que não fazem parte de uma dieta balanceada. Então a gente observou muito isso nos últimos anos e cada vez está crescendo mais. Além disso, a gente tem observado também nas escolas e nas propriedades que as pessoas estão entrando na obesidade. Então isso nos motivou a trazer receitas, trazer dicas, trazer esse alerta mesmo para risco de doenças, porque além das doenças do coração, existem inúmeras doenças que podem afetar a população. O diabetes, a pressão alta, isso tudo a gente já vê muito também no interior. A população que passou por aqui ficou bem espantada mesmo com a quantidade de gorduras ruins que a gente encontra em alguns alimentos que parecem inofensivos. Então um dos alimentos que a gente trouxe aqui que espantou bastante a população foi o biscoito água e sal. Que a gente nem imagina que tem uma quantidade enorme de gordura ali dentro e todo mundo consome, todo mundo tem em casa. Já as gorduras boas o pessoal também se espantou porque a gente trouxe aqui a manteiga, a gente trouxe a banha, a gente trouxe o ovo. Então fomos muito questionados com relação a isso, mas a população entendeu que realmente o que é saudável é aquilo que a gente tem já dentro da propriedade e consegue saber a procedência, sabe o que aquele animal comeu, sabe como é que foi produzido aquele alimento. A dica que a gente quis deixar aqui, o alerta que a gente quis deixar mesmo é a valorização da produção interna da sua propriedade. Ana, e o azeite de oliva que muita gente fala que ele faz bem para a saúde, como é que ele se insere nesse contexto? Bom, o azeite de oliva ele está começando a ser produzido aqui no sul, então ele também deve ser consumido. Ele é uma fonte muito boa de gorduras boas para nós. Nesse sentido a gente quis trazer ele aqui na Expo Direto para demonstrar também que ele deve ser utilizado, ele pode ser utilizado. Ele é um azeite vegetal, mas ele é muito rico em nutrientes. E pensando nesses benefícios, a Emater trouxe para a Expo Direto algumas oficinas que fazem menção a essas gorduras boas e gorduras ruins. Entre elas foi o azeite de especiarias. Então Ana, vamos acompanhar como foi feita essa oficina? Bom pessoal, então esse ano o tema da nossa cozinha são as gorduras alimentares e a sua relação com a saúde. O nosso objetivo então é oportunizar uma reflexão sobre a forma correta de utilizar as gorduras e também a valorização dos produtos produzidos nas nossas propriedades. Então hoje a nossa oficina nós vamos estar fazendo um azeite, um azeite de especiarias. Nós vamos utilizar diversas especiarias nessa receita, que também além de estar temperando os nossos alimentos, elas têm propriedades importantes para o nosso corpo. Então nós vamos passar aqui para a nossa receita. Nós vamos estar utilizando então o azeite de oliva. O azeite de oliva sempre dá preferência para o extra virgem, que tem mais, as propriedades são mais preservadas do que os outros. Então quando vocês forem comprar, sempre observar se é extra virgem, se é virgem. Então ela é uma gordura que faz bem para o nosso coração, é uma gordura que a gente chama de boa, porque ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Então nós vamos usar ele. As especiarias que nós vamos utilizar aqui, o cominho em pó, meia colher, o curry, a pimenta, nós vamos usar aqui a pimenta calabresa, vocês podem utilizar outro tipo também, a páprica, páprica picante, o gengibre em pó, o açafrão da terra, o coentro, coentro em grão, duas pitadas de sal, duas pitadas de açúcar, o alho, também uma colher, que nós vamos usar, alho picado. Então vamos passar para a nossa receita. Então nós vamos acrescentar todos esses ingredientes numa frigideira. Então vamos colocando. Vou misturar bem elas. E vou levar ao fogo para tostar um pouquinho. Tem que cuidar para não queimar, é só um pouco mesmo para realçar o sabor. Então depois, uns minutinhos, a gente vai pôr uma parte do óleo, do azeite de oliva, pode ser a metade. Nós vamos pôr aqui junto. E para finalizar, o alho picado. Agora eu tenho que cuidar para não passar dos 60 graus essa nossa mistura, porque o azeite de oliva pode oxidar e perder as propriedades. Então a gente vai sempre cuidando para não ferver muito esse azeite. Vocês podem observar, já ficou com coloração bem amarela do açafrão. Então ele vai dar, além do sabor, deixa com uma coloração mais amarelinha. Agora nós vamos acrescentar o restante do azeite. Feito isso, vocês vão guardar, pode ser no mesmo litro do azeite. É importante que seja num frasco escuro, para o azeite não oxidar e não perder as propriedades. Então vocês podem pôr aqui dentro mesmo e deixar por 30 dias essa mistura. Pode deixar fora da geladeira para ficar bem o sabor, bem característico. Aqui nós temos a diferença do azeite, esse aqui é o azeite com as especiarias e esse é o azeite comum. Esse azeite vocês podem estar utilizando para a salada, para preparar a carne, arroz, qualquer outra preparação. Hoje aqui as meninas fizeram com pipoca, então essa pipoca utilizada nós gostaríamos de agradecer a unidade de classificação da Emater que doou para a cozinha. Então nós agradecemos a doação feita por eles. Eles também fazem a classificação, além de pipoca, de outros produtos, de feijão, erva mate. Então é isso aí. Vocês podem estar utilizando esse azeite, né? Que além de ser uma gordura boa para a saúde, tem os benefícios das especiarias junto também. Certo? Então agora as meninas vão passar para vocês experimentarem, ver se vocês aprovam as pipocas feitas com o nosso azeite. Eu agradeço a atenção de todos e convido vocês a prestigiar as outras parcelas da Emater também aqui na feira. Muito obrigada. Pois é, Ellen, está aí uma boa dica para aquelas pessoas que querem fazer boas escolhas na hora de cuidar da saúde. É isso aí. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.te.br e também no endereço youtube.com.br Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.te.br Vamos então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Miralva Mendes dos Santos, de Brasília, diz que ela e a mãe gostam muito do nosso programa e que assistem toda semana. Ela nos pede receitas de broa, biscoitos, rosca de aipim, entre outras. Muito obrigado, Miralva, pelo carinho. Um abraço para você e para sua mãe também. Dona Lurdinha, Flávio e Flavinha, de Aparecida de Goiânia, Goiás, nos enviaram uma carta muito simpática. A Lurdinha conta que nasceu em Minas Gerais, mora em Goiânia e trabalha nos Correios. E sempre que pode faz alguma receita do programa e ela lista algumas preferidas. Lurdinha, muito obrigada pelo carinho de vocês. Um abraço especial para você, para o Flávio e para a Flavinha. E a próxima carta vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marinalva Ferreira Mota nos parabeniza pelo programa. Que está cada vez melhor, diz ela. E que já fez duas receitas nossas que ficaram deliciosas. E nos conta que tem vontade de aprender outras receitas aqui no programa. Que bom, Marinalva, continue nos assistindo, colocando em prática as nossas receitas. Um grande abraço para você. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural.t.br Está terminando mais uma edição do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.